O PICV, durante a sua declaração política, começou por dizer que as mudanças afetuadas pelo governo na agência marítima portuária na ilha de São Vicente acabou por ser, no seu entender, a destruição da entidade reguladora do setor portuário e que as concessões para o transporte marítimo afetou os armadores nacionais. Trocou a MP, Agência Marítima e Portuária, por um instituto. Acaba por ser a destruição de uma entidade reguladora no setor marítimo e portuário para, num primeiro momento, colocar no seu lugar um serviço administrativo sem poderes de regulação e sob as asas do governo. Depois disso, o governo desencadeou um conjunto de operações de concessão de serviços de transporte marítimos, desestruturando o que existe e colocando à margem os armadores nacionais que ficaram literalmente a ver navios. Do setor marítimo, Rui Semedo passou para a Agência de Aviação Civil, lembrando as divergências entre a agência e a transportadora que opera atualmente no arquipélago. Acusou o governo de se fingir de morto e de atuar nos bastidores para substituição do presidente do Conselho de Administração da Agência de Aviação Civil. A questão fica tudo mais clara quando, pela primeira vez, se coloca à frente da autoridade reguladora para o setor aeronáutico um técnico que não tenha nenhuma afinidade com o setor e que não tem nenhuma experiência neste domínio e que ainda não tem nenhuma formação neste especializado domínio da aeronáutica civil. O MPD, o partido que sustenta o poder, respondeu à oposição, apontando que partiu do PICV a criação de agências para regular uma única entidade. Os senhores andaram aqui a criar agências reguladoras para encaixarem os vossos camaradas, chegando ao cúmulo de criar uma agência reguladora para regular apenas uma única entidade. Já o SID defendeu que deve haver autonomia da Agência de Aviação Civil e apelou o governo para que as nomeações sejam de profissionais com experiência na matéria. A agência aeronáutica civil e outras agências, devido à sua especificidade, nós concordamos que deva ficar com a sua regulação autónoma, mas nós temos que apelar ao governo no sentido de nomear pessoas com capacidade e com experiência própria na matéria. Este foi o segundo dia da sessão ordinária da Assembleia Nacional desta semana, que tende, entre outras agendas, a aprovação da lei que define o regime jurídico geral dos jogos sociais, alteração da pauta do Aneira, o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos.